Eu senti o calor do empresário. E aí, você é meio exato. Tá gasto essa sola aí, hein? Tá duro? Ou é? Tá duro, porra? Manda o Pix, porra, que eu te ajudo. Faço uma vaquinha aqui na live. Porra. Então, e aí? E agora? Foda, né, mano? Você, né? O que que vamos fazer? Deixa comigo. Vamos lá. Curti. Ué?